Então vamos lá, quem trabalha essa função é uma opção aqui dentro de movimentações se você vier no listar caixa lá embaixo você tem um recurso aqui que se chama calcular fechamento e o problema é que ele faz essas verificações aqui substituindo o ponto pela vírgula, na verdade o ponto primeiro por vazio e depois a vírgula por ponto que é no valor do fechamento, esse valor fech aqui, ele faz isso sempre só que eu só quero que ele faça isso se o valor que eu estiver aqui no total for maior do que 999 porque aí nesse caso ele pode ter um caractere com ponto que é o milhar e aí ele faz então essas separações aí para mim, se eu não tiver eu não quero que ele faça isso então eu vou pegar aqui o valor do fechamento e isso só vai acontecer se tiver essa necessidade vamos aqui atualizar, aliás, fora dele ele não vai substituir, então primeiramente é isso vamos aqui, vou atualizar vamos ver ao efetuar ele está lá com aqui já deu um probleminha porque ele já apareceu com o valor inicial aqui, não tinha limpo mas daqui a pouco nós vamos corrigir isso então eu quero tirar 0.15 aí fica 2.155 ou eu quero tirar 0,15 mas aí não deu certo porque o vírgula ele não pegou aqui para poder totalizar então eu tenho que fazer o seguinte é porque o vírgula ele não faz cálculo ele tem que totalizar com ele então eu tenho que jogar um else aqui e só mandar ele fazer esse de baixo porque para tirar o ponto é só quando for acima de mil pronto se não for acima de mil, de qualquer forma ele tem que trocar a vírgula pelo ponto ele só não pode tirar o ponto então vamos de novo 0,15 0.15 então das duas formas passa aí a funcionar bem aí é o seguinte eu fiz o fechamento ficou 2.155 redondo ali eu tirei aquele valor só quando eu volto aqui ele está com esse problema aqui sempre acontecendo então o que eu faço? todas as vezes quando eu for chamar essa modal eu chamo ela não, aqui eu tenho que calcular fechamento eu devo chamar ela nas movimentações mesmo então eu vou vir aqui nas movimentações .php e aqui vai ter uma função onde nós ou fazemos a chamada ou iniciamos toda a estrutura do código isso deve estar aqui para baixo que é o document.read o pesquisar, o pesquisar, o listar caixa, pesquisar caixa, lançar despesa, receita, transferência e fechamento tá vendo? aqui nesse fechamento você pode pegar a caixa de texto onde nós temos o valor que eu não me lembro o nome, mas está aqui valor FEC não acabei de mexer nela é isso mesmo é valor FEC é isso aqui vamos pegar o ponto VAL dele vamos colocar aqui com vazio aí depois que você colocou com vazio aí você faz o que? chama essa função aqui calcular fechamento toda vez após eu ter fechado caixa vamos retirar de novo aqui agora eu vou tirar 50 tirei, beleza 2.105 está falando aqui que foi retirada de 50 efetuar fechamento aí ele já voltou a colocar ali certinho e aqui eu vou definir quanto que eu vou poder retirar dos 2.105 que tem lá agora eu vou fazer o seguinte eu vou tirar aqui 4,50 aí tem que ser 2.100 isso mesmo e 50 centavos e se for o ponto? não, então tudo a mesma coisa, né? e se eu for tirar 2.000 reais? tranquilo e se eu for tirar 2.000 reais, vírgula 60 104,40 porque sobraria 105, 2.000 reais ponto 60 então está tudo ok mesmo acima dos milhares ele está conseguindo também manter as condições aqui dos pontos corretamente lembrando que isso foi no efetuar fechamento do caixa, né? aqui no cartão ah, eu não tenho como retirar não me lembro dessa opção aqui porque ele está travado ou não, né? não sei se tinha uma condição específica para retirada neles ou se era somente aqui no caixa mas deve ter alguma verificação ao que eu não estou lembrando então eu vou verificar quanto a isso ali para poder permitir também, né? essas retiradas eu não sei se eram restritas mesmo porque quando eu montei esse sistema eu fui tendo uma uma consultoria, né? de um rapaz que já trabalha com essa parte financeira tá? inclusive já tem um sistema financeiro já há muito tempo e foi me dando consultoria então talvez não tenha essa opção mesmo de retirada nesses nesses objetos então eu vou ter que verificar aqui no corte para poder ver como que eu estruturei isso